Esse tipo de procrastinação são desculpas que o seu cérebro cria pra te afastar de um trabalho chato, às vezes, né? De fazer uma apresentação, ele é um pouco mais demorado do que você ir lá e falar com o cara do financeiro e resolver rapidinho. A sensação de realização, de resolver essas coisinhas menores, ela é mais gostosa. É melhor, você se sente mais realizada do que ficar horas ali pra começar uma apresentação que você nem sabe ainda direito como vai ser. Então, o seu cérebro, ele te dá esse mecanismo pra você fugir do trabalho chato. O seu cérebro, as pessoas, que é normal isso, tendem a fazer tarefas que dão mais prazer e resolver coisas é melhor pro nosso cérebro, dá uma sensação melhor. Só que essas desculpas, que não é culpa sua, eu quero que você preste atenção pra isso, ela vai te distanciando do seu objetivo, que é ir bem numa reunião, não comprometer o seu final de semana trabalhando. Só que pro seu cérebro não tá claro isso, ele quer recompensas de curto prazo, tá? Só que o ato de deixar pra depois é algo que fica intrínseco ali no dia a dia e você não percebe, tá? Não é fruto de preguiça, não é fruto de falta de vontade de realizar alguma coisa, mas é um mecanismo que você foge de tarefas que precisam ser feitas e que são chaves. Música 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 Música